A população de Hong Kong diminuiu em 68.300 pessoas, ou 0,9% em 2022, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento de Censo e Estatística, refletindo um declínio pelo terceiro ano consecutivo. Os dados mostram uma queda na taxa de natalidade, além de uma forte migração que deixou sua população reduzida em comparação com números registrados em 2021.